olá tudo bem então hoje eu vou estar emendando pra você está então aqui é um motivo a número um tá eu vou deixar ele meio de ladinho porque eu vou aprender daqui onde tem cinco correntinhas até aqui no mesmo lugar onde tem cinco correntinhas tá bom eu vou emendar só esse pedacinho porque aqui vai ser exatamente igual tá aqui eu termino fazendo né meu motivo tá então aqui olha só eu comecei aqui nessa parte fiz um cantinho e uma lateral tá agora eu vou fazer outro cantinho então aqui onde tem cinco correntinhas é aqui que eu vou começar a aprender tá então olha só aqui eu vou fazer um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo ok 12 duas correntinhas eu venho aqui onde tem cinco correntinhas tá bem no meio pegando aqui de baixo para cima ficando assim abenço com a vez ok faço aqui um ponto baixo duas correntinhas volto aqui faço um ponto baixo uma correntinha vem aqui no de trás aqui nessa argolinha de três correntinha aqui tem a de 5 e aqui tem a de 3 tá bem aqui na de 3 e faço um ponto baixo uma correntinha volta aqui nesse mesmo espaço fazendo um ponto baixo e aqui eu termino o cantinho ok vai ficar assim tá na próxima argolinha dois pontos baixos uma correntinha no de trás aqui nessa argolinha seguinte um ponto baixo uma correntinha aqui no da frente termino fazendo dois pontos baixos bem no espaço seguinte e vou repetir dois pontos baixos uma correntinha aqui na argolinha seguinte no de trás um ponto baixo uma correntinha aqui no da frente dois pontos baixos para terminar aqui por um ponto baixo bem aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha vem aqui no de trás tá aqui na argolinha seguinte um ponto baixo uma correntinha aqui no de trás uma correntinha aqui no de trás na argolinha seguinte um ponto baixo uma correntinha aqui eu termino fazendo fazendo dois pontos baixos passo para a próxima argolinha passo dois pontos baixos uma correntinha aqui no de trás na próxima argolinha um ponto baixo uma correntinha volta aqui no de trás de comum terminando com dois pontos baixos cheguei no outro cantinho onde tem cinco correntinha aqui eu faço um ponto baixo uma correntinha vem aqui no de trás tá aqui nessa argolinha de 3 eu pego aqui faço um ponto baixo uma correntinha vir aqui novamente nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntes volta aqui no de trás aqui nessa bolinha onde tem cinco correntinhas um ponto baixo duas correntes volta aqui no de trás no mesmo lugar um ponto baixo tá agora vou seguir fazendo né pra terminar aqui tá então aqui faço três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo passo para a próxima argolinha dois pontos baixos uma duas três correntinhas e dois pontos baixos então é assim que eu vou terminar tá aqui e aqui fica a primeira emenda ok vai ficar assim dessa forma o arredondado para cima e aqui o arredondado para baixo tá agora vou emendar o terceiro motivo motivo a ok e vai ficar assim dessa forma o arredondado para baixo então vou emendar esse cantinho aqui bem no centro e esse cantinho aqui assim ok bom aqui eu comecei tá e fiz até aqui essa parte essa argolinha argolinha maior tá que tem cinco correntinhas aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo faço aqui duas correntinhas e vou emendar aqui tá eu coloquei o marcador só pra vocês verem certinho onde fica o centro aqui ó tá olha só bem aqui ok então eu vou deixar assim pra facilitar pra mim tá então olha só eu venho aqui no centro pego dessa forma ficando avesso com o abenço tá bem aqui onde tem um ponto baixo eu vou pegar aqui ó bem onde tem um ponto baixo e faço um ponto baixo duas correntinhas volta aqui nessa argolinha onde tem três correntinhas um ponto baixo uma correntinha volta aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz essa outra parte tá bom então aqui é só seguir emendando zigue-zague ok até o final aqui ó tá bom então agora vou emendar o motivo b tá motivo número 2 ok então pra vocês entenderem antes de eu emendar aqui eu vou mostrar pra vocês ok então eu vou emendar assim ó desta forma aqui é o cantinho tá tá bom tá bom e aqui embaixo é o cantinho tá desta forma aqui tá bom eu vou virar aqui no avesso e eu vou mostrar pra vocês como eu vou emendar eu vou emendar aqui assim tá desta forma aqui eu vou dobrar e vou emendar essa parte aqui também juntamente com essa tá e aqui desse outro lado eu vou emendar essa parte aqui também outro lado vai ser a mesma coisa eu vou emendar aqui aqui assim desta forma ok então motivo né número 2 eu vou emendar ele inteiro ok vai ficar assim ó desta forma tá bom então vamos lá então aqui a segunda etapa para emendar o motivo b tá no motivo a deixei aqui os marcadores tá bom aqui é o centro ok onde tem aquelas cinco correntinhas tá então eu vou emendar esta parte aqui tá fazendo aqui juntamente com aqui tá quando eu chegar aqui ao mesmo tempo vou pegar esta parte aqui tá bom falando assim meio complicado mas na hora que fazer aqui vocês vão entender tá então aqui eu vou continuar emendando o modo zigue zague tá dois pontos baixos uma correntinha e aqui no próximo espaço faço faço um ponto baixo uma correntinha tá assim então aqui eu vou acelerar um pouquinho porque aqui é a mesma coisa tá é só dois pontos baixos uma correntinha passo para o próximo espaço faço um ponto baixo uma correntinha e volto para terminar fazendo dois pontos baixos passo para o próximo espaço e vou fazendo a mesma coisa ok então quando chegar perto de emendar aqui ok juntamente como aqui eu venho mostrar pra vocês como pegar aqui também ok então olha só cheguei aqui ok então aqui fica onde tem cinco correntinhas tá então aqui eu vou fazer um ponto baixo uma correntinha aqui onde tem o meu marcador tá bem no centro então vou pegar aqui onde tem as três correntinhas faço um ponto baixo uma correntinha viro bem aqui no mesmo lugar um ponto baixo duas correntinha agora vou tirar meu marcador tá aqui então aqui eu tiro meu marcador ok e vou pegar aqui e ao mesmo tempo eu vou pegar aqui também então eu tenho que tirar esse marcador porque eu vou emendar tudo ao mesmo tempo assim tudo ao mesmo tempo ok então aqui eu tive meu marcador tá e faço aqui um ponto baixo pegando os três aqui ok fazendo um ponto baixo aqui faço uma correntinha e volto aqui pra terminar ou uma não duas né duas correntinhas é que eu volto aqui eu vou terminar fazendo um ponto baixo tá então essa parte aqui já está inteira emendada agora eu vou começar a emendar desse outro lado fazendo a mesma coisa ok igualzinho igualzinho tá então eu faço uma correntinha vir aqui e vem aqui ó tá aqui onde eu emendei onde tem as cinco correntinhas aqui é onde tem as três correntinhas tá que é do que faz parte do cantinho então aqui eu faço uma correntinha volto e aqui eu termino fazendo um ponto baixo aí eu passo aqui para o próximo espaço e faço novamente dois pontos baixos uma correntinha vem aqui no próximo espaço um ponto baixo um ponto baixo uma correntinha aqui eu volto para terminar ok esse espaço passo para o próximo e vou fazer a mesma coisa tá bom então aqui eu vou emendar até chegar aqui aqui eu corto minha linha tá eu termino aí depois a gente vai fazer aí a emenda dessa última parte aqui ok então essa daqui é a última parte que a gente vai emendar tá então marquei aqui ok bom aqui fica bem o meio tá bem no meio ok onde tem aquelas cinco correntinhas que eu aprendi aqui nesse outro cantinhos que eu aprendi aqui nesse outro cantinho tá aí a gente vai chegar até aqui que tem o outro cantinho bem aqui no meio depois a gente vai emendar aqui que aqui também tem outro cantinho tá bom aqui então olha só o motivo aqui arredondado tá para cima aqui é o primeiro cantinho vai ser emendar aqui nesse cantinho número 1 aqui é o cantinho número 2 que vai ser emendado aqui cantinho número 3 aqui tá então é dessa forma que vai ficar ok então aqui começando eu vou passar aqui na laçadinha de 5 correntinhas que é o meu cantinho faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar faço as duas correntinhas e vou emendar aqui tá o restante é igual como eu venho fazendo até agora tá então aqui eu pego bem no cantinho aqui tenho um ponto baixo bem aqui tá então é aqui que eu vou emendar ok faço as duas correntinhas e volto aqui no mesmo lugar fazendo um ponto baixo ok faço uma correntinha vem aqui ó na argolinha de 3 correntinhas do meu cantinho uma correntinha volta aqui no mesmo lugar fazendo um ponto baixo bem aqui ó na argolinha de 3 correntinhas do meu cantinho um ponto baixo passo para a próxima argolinha dois pontos baixos uma correntinha aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma é uma correntinha peraí aqui eu venho termino fazendo dois pontos baixos passo para a próxima argolinha ok um ponto uma correntinha aqui um ponto baixo uma correntinha é que eu termino com dois pontos baixos tá aí eu chego nessa parte por um ponto baixo no seguinte um ponto baixo uma correntinha e aqui eu vou seguir fazendo a mesma coisa que eu venho fazendo sempre tá na peça inteira aqui no seguinte um ponto baixo na próxima argolinha dois pontos baixos ok uma correntinha eu vou fazer até o meio pra vocês verem tá nessa parte aqui onde está esse marcador aqui uma correntinha termino com dois pontos baixos aqui na próxima argolinha dois pontos baixos uma correntinha um ponto baixo uma correntinha aqui eu termino com dois pontos baixos agora aqui eu vou fazer uma correntinha ou desculpa um ponto baixo uma correntinha então olha só bem aqui no meio é meio de ruim de ver né vou tirar esse marcador para não atrapalhar olha só então foi preso bem aqui tá então eu tenho que aprender onde tem vamos ver se vocês vão conseguir enxergar né é como é que eu vou fazer pra vocês enxergarem aqui tá aqui aqui tem argolinha de três correntinhas aqui onde eu aprendi com um ponto baixo e aqui tem a outra argolinha das três correntinhas tá então vou aprender aqui primeiro depois aqui e depois aqui ok então tá então vamos lá aqui onde tem as três correntinhas eu aprendo com um ponto baixo uma correntinha vem aqui no mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas agora eu vou aprender bem no centro tá aqui onde eu fiz o ponto baixo bem aqui ó bem no meio tá eu faço um ponto baixo duas correntinhas volta aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha vou pegar na outra argolinha aqui um ponto baixo uma correntinha aqui um ponto baixo uma correntinha volto fazendo no mesmo lugar um ponto baixo tá já terminei passo para o próximo espaço faço dois pontos baixos uma correntinha aqui eu aprendendo normalmente ó tá igualzinho que eu fiz desse outro lado aqui ó ok então quando chegar aqui tá quando chegar aqui nessa parte ó bem aqui ó tá eu venho mostrar pra vocês ok então eu cheguei aqui ó tá fiz aqui os dois pontos baixos vou passar aqui para a argolinha do cantinho tá aqui eu vou fazer um ponto baixo uma correntinha vou aprender aqui nessa argolinha de três correntinhas aqui uma correntinha volta aqui no mesmo espaço um ponto baixo duas correntinhas agora eu vou tirar o marcador aqui para não me atrapalhar aqui tá então vou aprender aqui ó esse cantinho é daqui esse cantinho é daqui esse cantinho é daqui eu vou aprender bem aqui no meio onde tem um ponto baixo tá passa as duas correntinhas volta aqui para o mesmo lugar faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto baixo vem aqui na próxima argolinha argolinha faço dois pontos baixos uma duas três correntinhas e aqui eu termino com dois pontos baixos passo para o próximo espaço dois pontos baixos três correntinhas e dois pontos baixos por um ponto baixo eu vou no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas no seguinte um ponto baixo passo para a próxima argolinha e vou fazer aqui mais dois pontos baixos uma duas três correntinhas e dois pontos baixos eu quero dizer aqui eu continuo fazendo normalmente meu ponto tá eu parei de emendar aqui e aqui eu continuo eu vou fazer isso até esse pedacinho aqui terminar tá aí eu já posso arrematar a linha ok então eu vou fazer aqui ok ok